E vai, sabe que é meu só, sabe que sabe o que é Como se o seu jeito faz o que quer de mim Dominar a minha adoração Fimando sem saber o que eu fazer Pra gente não achar Você não quer Você não quer Então me ajude a acertar Essa barra vai gostar de você Então me ajude a acertar Essa barra vai gostar de você Estou nas ruas, quero ensinar Você não gosta Com um hotelzinho você fecha a porta Então me ajude a acertar Essa barra vai gostar de você Então me ajude a acertar Essa barra vai gostar de você E aí E aí E aí E aí